E você vai deslizando, vai deslizando com a faquinha na mão, ó, é o Bunny Hope infinito, irmão, e tome, e tome, receba, irmão, não tem como. Salve, galera, Brunão, aqui pra mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje eu lhes trago mais uma play insana desse joguinho mobile, que pra mim é o mais divertido e o mais frenético atualmente, que é o Combat Master FPS, é, meu mano, tamo esperando aqui o Combat Zone, que é o Battle Royale, né, o modo Battle Royale desse jogo, e eu já tô no aquecimento aqui freneticamente, já tô jogando, tô jogando no meu controle, tá, essa playzinha aqui no controle da Plyde, beleza, e, mano, eu não aguento mais esperar pela versão de PC, a versão de PC vai ser lançada aí na Steam, que vai ter suporte pra controle, e eu acho, eu acho que também vai ter suporte pra controle, a versão mobile, e a gente vai poder jogar no controle, imagina a gente poder jogar esse joguinho que eu já tô amassando aqui, ó, mano, eu já tô frenético com o mapeamento da Flyde, que é um mapeamento muito bom, por sinal, na verdade, é o melhor dos mapeamentos de todos os tempos, né, mas imagina com suporte nativo, meu mano, o pai vai amassar mais do que, mano, papo der mesmo, o pai vai amassar muito, ó, eu vou te falar, aí, ó, às vezes a gente morre, às vezes acontece, a gente, ninguém é imortal na vida, né, mas aí, vou te falar, esse joguinho tá muito bom, papo 10, meu irmão, se você tá chegando no canal do Brunão por esse vídeo, meu parceirinho, já se inscreve no canal, cara, não dá mole, se inscreve no canal do Brunão, aí, porque aqui é gameplay, notícias, opinião, aqui é tudo, meu irmão, loucura, zoeira, aqui o bagulho é doido, se inscreve aí com o sininho ativado, não dá mole, cara, ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal, e deixa o seu likezão, cara, o seu like é muito importante pra gente poder divulgar esse vídeo pra mais pessoas, então deixa o likezão aí, me ajuda muito, é de graça, você não paga nada, e deixa o like aí, meu pitch, ó, mano, eu tô morrendo muito aqui, cara, calma aí, não, peraí que agora eu vou me concentrar. Boney Hope infinito, Boney Hope infinito, nunca para o Boney Hope, ó, já carreguei a arma, cadê o botequinho, tu é doido, mano, se você juntar, se tu juntar teus amigos e botar numa sala aí, ó, toma aí, receba, se você juntar teus amigos e botar numa sala, a sala privada desse jogo, ela é gratuita, beleza? Você não paga nada, se você juntar teus amigos geral aí, mano, vocês vão se divertir muito, papo 10, vai ser muito top, e, assim, eu me divirto muito jogando esse jogo, aí, ó, pô, esses botequinhos não dá não, mano, papo 10, esses botequinhos tem que tirar férias, mano, caraca, mano, só, mano, o boteco aqui é pior do que os play, eu quero quem enche de play isso aqui e tire o boteco, mas a gente vai ganhar, ó, vamos ganhar, tô morrendo pra caramba pro boteco, os botecos são imortais, Boney Hope infinito, top, aí, já era, mas o importante é ganhar, mano, vamos puxar outra aqui, vamos puxar outra, ó, caímos aqui no modo corrida armamentista, esse modo aqui, meu parceiro, não tem jeito, esse modo aqui, o pai dá aula, o pai é o melhor, eu nunca perdi nesse modo e nunca vou voltar a perder, ó, já, porra, caraca, vai, vou te falar, já me, já zicou a partida, mas não tem jeito não, vou ganhar, esse daqui não tem como não, ó, já, já mudei de arma, ó, já foi um boteco, vamos embora, Boney Hope infinito, irmão, sem parar, sem parar, sem parar nunca, para nunca o Boney Hope, ó, aí, já matamos mais um, já trocamos de arma, cara, rapaziada, esse jogo aqui, sem zaganagem, é, o pessoal, eu vi muita gente reclamando, né, e a mira é bugada, e a movimentação é meio estranha, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo que eu miro e depois a mira começa a atirar e a mira parece que fica tremendo, né, muita gente reclama dessa movimentação aí, que parece que, é, não tem muita, parece que não tem muita precisão, né, mas isso, cara, vou te mandar a real, isso é o charme do jogo, isso que dá o diferencial desse game, você atirar e aí a mira fica meio bugada, a arma fica tremendo, não tem precisão, né, eu acho que isso é o charme, esse é o charme desse jogo, parece que é uma realidade, eles querem simular a minha realidade, né, dizendo que, pô, mano, quando você tá atirando, você tá se movimentando que nem um doente, que nem um ratauro, fazendo o Boney Hope infinito, tá ligado? E aí quando você pega a arma, a arma começa a tremendo na tua mão e você não tem precisão, cara, isso é muito legal, e não tem problema nenhum nisso, pra mim, ficou muito legal, assim, se eles tirarem isso, realmente, pra mim, vai perder um pouco do charme do jogo, né, a gente sabe que todo jogo de tiro tem suas peculiaridades, né, tem aquele seu diferencial, eu acho que o diferencial desse jogo é a movimentação que é insana, o parkour ali, né, na verdade não é muito bem o parkour, né, você vai se mexendo, você vai fazendo um Boney Hope, você vai usando ali a escada, usando a parede, tá vendo? A movimentação é muito frenética, cara, isso daí é muito maneiro, e também essa parada da mira, né, da mira ser um pouco estranha, ser um pouco tremida, parece que não tem precisão, isso também é muito da hora, porque mostra que é um jogo diferente, é um jogo diferente, é um jogo diferenciado, tem seu diferencial, né, e velho, é o joguinho hoje, na minha opinião, né, mais divertido aí pra se jogar no mobile hoje em dia, cara, eu tô muito hypado pro Battle Royale desse game, papo 10 mesmo, cara, eu não vejo a hora de lançar, eu acho que vai, o pessoal tá falando que vai lançar dia 30, muita gente tá especulando aí que dia 30 desse mês vai lançar, mas não está confirmado, né, eu acho que o Battle Royale vai lançar aí junto com a versão de PC, e cara, eu tô muito no aguardo também pro sistema de controle, caras, se vier, se eles botarem o suporte de controle no mobile, vai ficar top demais, a gente sabe, cara, que a tendência dos jogos mobile aí é vir com controle, né, é, todo mundo, aí pra mim controle não dá vantagem, pra mim o controle só dá vantagem mesmo pra quem sabe jogar e quem amassa, né, mas se você for um jogador mediano no controle aí, cara, você toma uma taca muito frenética pros caras do touch, né, quem é touch mesmo brabo num treme pra controle, eu acho que se o cara for touch brabo mesmo, o controle tem a desvantagem, beleza, mas eu quero saber teu comentário, meu mano, comenta aí qual é a tua hype pra esse jogo, se você tá hypado pro Combat Zone, se você joga o Combat Master, se você tem aí, se você tá esperando a versão pra PC, e ó, mano, o pai tá amassando, o pai tá amassando demais, já tô na espadinha, volta aqui, ah, não, que? Que isso, cara, eu meti a faca no cara, o cara não morreu, ah, não, velho, ó, vai, vai de ralo, vai de ralo, aí, meu parceirinho, primeiro, comenta aí tua opinião, qual é a tua hype pra esse jogo, eu quero saber aí se você tá hypado pro Combat Zone, beleza? Obrigado por você estar até agora no vídeo, tamo junto, é nóis, valeu, falou, um abraço, Brunão, e fui!